Já estamos de volta com o seu programa Estudo de Vida, hoje cuidando um pouquinho mais da nossa pele, falando tudo a respeito da foliculite. Doutora, nós estávamos tentando entender essa questão das origens, né? Como é que elas surgem, que são incômodas realmente, principalmente em áreas mais visíveis, como a da face, no caso dos homens, né? Que tem mais problema com a barba. E aí, o nosso segundo tópico fala sobre a transpiração excessiva. Então, transpiração excessiva, o clima daqui já ajuda e muito. Quer dizer, problemas com esse folículo ou problemas na pele ou foliculite? É, então. Inclusive, a gente sempre que fala em foliculite, a gente lembra das pessoas mais gordinhas, né? Então, além da transpiração ser maior, o nosso clima a gente transpira muito e a região fica úmida e macera. E o atrito é maior, esquenta mais. Então, isso é um meio propício para a infecção desse folículo. Então, por isso que o suor, ele contribui. Porém, em ambientes muito frios e secos, também propicia porque a pele desidrata, fica muito seca. O atrito é maior também, ela fica sem a sua barreira e aí acaba ajudando na infecção do folículo. Então, as pessoas que são mais gordinhas, elas têm mais chance de apresentar... Tem mais chance. Até por conta do atrito também, né? Exatamente. Então, imagina. Suor maior, a superfície corporal maior, áreas de atrito maior, as dobras também, elas são maiores. Então, pele com pele, então tudo isso acaba ajudando na inflamação do folículo. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 5, que vai trazer para a gente outros tópicos para debatermos a respeito dessas causas, como é que elas surgem. Aqui vem falando, doutora, sobre as condições inflamatórias da pele, como dermatite e acne, por exemplo. Então, a gente percebe que tudo isso está relacionado, né? Exatamente, pela porta de entrada. Se você tem uma pele inflamada, ela perdeu a capacidade de se proteger. Então, as bactérias acabam se aproveitando e infeccionando os folículos. Agora, tem outro tópico que fala sobre lesões gerais da pele, como escoriações ou feridas cirúrgicas, que também é a porta de entrada. Você está deixando o caminho livre para as bactérias entrarem e fazerem a infecção. Agora, curativos de plástico ou fita adesiva aplicada sobre a pele também, né? Também e também pelo atrito. Você acaba aumentando muito o atrito e isso daí vai desencadear todo o processo inflamatório, infeccioso, secundariamente. Agora, a nossa produção encontrou, falando um pouquinho a respeito da foliculite, que muitas pessoas não sabem, mas que existem dois tipos de foliculite. A foliculite mais superficial e a profunda. Qual é o tipo de foliculite mais comum, doutora? E a diferença também entre elas? A mais comum das foliculites é a bacteriana, por estáfilo. Então, é uma foliculite bem comum que pode ser superficial ou profunda. Então, a foliculite superficial, ela acomete a porção superior do pelo. Então, normalmente são pequenas bolinhas vermelhas ou pontinhos de pus que regridem sem deixar cicatriz. O máximo que vão deixar é uma mancha escura no local. As foliculites profundas, e a gente tem como exemplo clássico o furúnculo, ela acomete a porção inferior desse folículo pelo sebáceo e tende a deixar cicatriz e destruição do pelo naquele local. Qual é a mais difícil de ser tratada? As profundas, elas são mais difíceis pela própria extensão e pela gravidade. Mas as foliculites superficiais, elas são muito recorrentes. Então, as pessoas que têm predisposição, elas tratam aquele episódio, depois de um tempo aparece de novo. Então, a gravidade maior são das profundas. Mas, às vezes, uma profunda é mais fácil de tratar do que uma superficial. Embora existam algumas foliculites profundas, que são quadros crônicos, graves, que o paciente tem que fazer tratamento durante muito tempo e que pode destruir o pelo e acabar ficando sem pelo naquela região. Agora, falando um pouco sobre as superficiais, que é mais fácil da gente entender e é mais comum também, quanto tempo dura, em média, esse episódio? Ou pode diferenciar de pessoa para pessoa? Pode diferenciar de pessoa para pessoa, pode diferenciar em termos da predisposição que esse indivíduo tem. Mas, normalmente, são quadros agudos, de duração curta, de 5, 7 dias. Assim como algumas profundas, como um furúnculo, também teria uma evolução de 10 a 14 dias. Só que muita gente acaba tendo que tratar antes pelo incômodo e pelo potencial de gravidade. Agora, a gente estava comentando aqui na hora do intervalo, falando sobre o tipo de pele ou sobre o tipo de pela do brasileiro, né? Isso interfere muito, doutora? Interfere, principalmente na pseudofoliculite, que muita gente acha que é a mesma coisa. E qual a diferença entre essa foliculite e a pseudofoliculite? Então, assim, o pelo encravado, que muita gente tem na região da virilha, a gente tem na região da axila, ali é pseudofoliculite, porque o processo primário não vem de uma inflamação do folículo. Vem desse encurvamento do pelo que entra na pele, encrava e a inflamação seria secundária. Então, o que faz com que surja essa pseudofoliculite é o tipo de pelo. É um pelo que se encurva, ele é crespo e acaba penetrando na pele. Às vezes, tem pacientes que tem mais de um pelo saindo pelo mesmo orifício, também é um fator de predisposição, e o hábito da brasileira de se depilar. Então, isso contribui. Agora que muitas pessoas estão se perguntando, mas como assim? Meu pelo é crespo se eu tenho cabelos lisos, se o pelo que eu consigo ver aqui nos braços e nas pernas são mais lisinhos? E esse crescimento é crespo. Tem muitas dúvidas, né, doutora? É, normalmente, assim, o pelo que acontece na região pubiana, por exemplo, não é igual ao pelo do braço, né, nem do rosto, nem do dorso. Então, quem tem uma predisposição, uma descendência afrodescendência, né, que são aqueles pelos mais grossos, então, nessas regiões que respondem a hormônios, elas costumam, quando são mais grossas, encravar com mais facilidade. Agora, a gente falou dessa questão da dificuldade de nós, enquanto pessoas leigas, não somos especialistas, até mesmo identificar esses casos, né, e a gente falou sobre das manchas, que em casos mais superficiais, elas aparecem, os profundos aparecem, pode chegar a aparecer as cicatrizes? Sim, sim, os profundos, eles, inclusive, são cicatriciais, né, então, quando a pessoa tem um furúnculo, aparece o carnegão, que é aquela área central de onde drena a secreção, sai, espacela a pele, e depois fica uma pequena pintinha, que aquilo ali é uma cicatriz. E a gente tem algumas foliculites muito mais graves, de couro cabeludo, que deixam cicatrizes irreversíveis e nem nasce pelo mais naquele local. Agora, é possível melhorar essas manchas e até mesmo as cicatrizes em casos mais graves? Sim, tem tratamento pra isso. Mancha é mais fácil de tratar do que cicatriz, né, profunda. Então, a gente tem mercado vários produtos com ácidos, ácido glicólico, retinóico, até mesmo com a uréia em alta concentração, que tem esse efeito de fazer com que a pele fique mais fininha, como se fosse, fizesse uma esfoliação em casa, e acaba tendo efeito clareador secundário também. Então, tratamento clínico, muitas vezes, é o suficiente pra clarear. Tá? Inclusive, a gente já tem algumas perguntas falando sobre isso, e tem uma aqui dizendo assim, eu tenho foliculite na virilha há sete anos, e ela vai e volta. Tem como operar? Tá? A primeira coisa que tem que saber é o diagnóstico. Então, primeiro, é foliculite? É pseudofoliculite? Tem uma condição na região da virilha muito comum, que é quando inflama o pelo. Esse pelo, depois que inflama, forma um nódulo, um caroço inflamado, vermelho, doloroso, regride, deixa cicatriz e depois volta no mesmo lugar. Então, isso é uma condição, uma doença específica, que muitas vezes tem que ir pra cirurgia, mas o ponto básico é ter um diagnóstico. Então, é por isso que procurar o dermatologista, ver o diagnóstico correto, e dentro desse diagnóstico correto, tratar em cima da causa. Vamos lá, a gente tem mais um depoimento pra gente, agora da Catiane. Obrigada, Catiane, pela sua participação. E ela diz assim, Tem um grande problema em usar biquíni, pois apresenta foliculite na região lateral da virilha. Gostaria de saber como faço para diminuir a aparência da foliculite. Então, pra quem tem problema de foliculite, o melhor tratamento que tem é a depilação a laser. Se você remove o pelo definitivamente, você acaba com o teu problema de foliculite. Existem outros tratamentos não tão eficazes, mas existem alguns tratamentos clínicos que atenuam o problema, diminuem as cicatrizes, as manchas, e ajudam nesse processo, às vezes, de encravamento do pelo. Então, desde clareador, a esfoliação, ela ajuda também, uso de sabonetes antissépticos, uso de antibióticos quando indicado, quando estão inflamados, infeccionados. Mas, sem dúvida, o melhor tratamento é a remoção dos pelos pelo laser, que o resultado é fantástico. O tipo de depilação influencia nessa questão do crescimento do pelo, doutora? Não em relação ao crescimento, tá? Mas, tanto a depilação a cera como a lâmina de barbear, elas podem potencialmente causar foliculite e também ajudar no pelo encravado. Então, quem tem pelo encravado, independente da técnica que vai fazer, depilação a laser, o barbeador, esse pelo, ele vai se curvar. Na hora que ele se curva, ele entra de novo na pele e acaba causando pelo encravado. Então, o problema não é da depilação, é como esse pelo, ele emerge da pele, como ele vai sair, como depois ele vai entrar de novo. E a hidratação? Ajuda em alguma coisa? Hidratação, sim. Hidratação ajuda muito. Se você hidrata, você amacia esse pelo, você facilita a depilação, você deixa a tua pele mais protegida também da penetração, infecção bacteriana. Mas só a hidratação, muitas vezes, não é suficiente para resolver o problema. Mas esfoliar e hidratar, com certeza, ajudam a melhorar. E falando um pouco sobre essa esfoliação, a gente já ouviu alguns relatos falando que se esfoliar muito a pele, além de causar atrito, além de causar um incômodo, acaba ferindo realmente essa superfície da pele, ela pode aumentar esses pelos encravados. Isso é verdade? É, tudo em exagero faz mal. Então, se você faz esfoliação com muita frequência, né, todo dia, dia sim, dia não, se você faz de forma intempestiva, se você usa esfoliantes que são muito abrasivos, você acaba, naquele local, tirando a proteção natural da pele, ressecando a pele, e até mesmo fazendo pequenas esfoliações, pequenas feridinhas na pele, ajudando a infeccionar e vir a foliculite secundariamente. Agora que todas as mulheres querem saber, é possível prevenir essa foliculite? Tem algumas coisinhas básicas que você pode fazer, se você não optar pela depilação. Então, toda vez que for depilar, tentar sempre antes, né, deixar a área bem hidratada, úmida. Então, assim, quem usa barbeador, o melhor momento de se depilar é pós-banho, água morna, quando os pelos estão mais lisos, mais úmidos, isso ajuda na hora do atrito com a lâmina. Sempre tentar depilar no sentido do pelo, usar sabonetes antissépticos antes e depois da depilação, esperar um pouquinho, uns dois, três, quatro dias para iniciar a esfoliação que vai ajudar. Então, são algumas dicas. Dicas importantíssimas. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 4, que a gente tem que falar a respeito dessas complicações possíveis, e aí a gente vai chegar ao ponto mais importante da gente falar. Tem aqui para a gente, vai aparecer aí para a gente, é sobre a furunculose, que é essa questão do furúnculo, né, doutora? Sim. Desculpa, 6, 6, produção, tela interativa número 6, obrigada. Foi o que errei. Aqui, ó. Esse caso é mais superficial ou profundo, doutora? Não, o furúnculo, ele é sempre uma infecção profunda do pelo, tá? Então, tem esse pontinho central, pretinho, que a gente chama isso de carnegão. Você vê que a lesão, ela é um caroço vermelho, muito doloroso, muito inflamado, e que faz essa, sempre esse ponto central de onde vai drenar aquela secreção purulento. Tá? Então, o furúnculo é a infecção, é essa infecção profunda do pelo, e a furunculose é quando a pessoa tem vários furúnculos, várias vezes, né? Então, ela tem um quadro que precisa, às vezes, ser investigado, ou então ser descontaminada a família toda, porque quem causa a furunculose e o furúnculo é o Staphylococcus, que é uma bactéria, né, que mora na pele, mas que pode encontrar as condições para sobreviver. Agora, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 7 no ar, que vai trazer para a gente outras complicações, e a gente vai ver essa questão da cicatriz, que nenhuma mulher gostaria de ficar com essas marcas, né, doutora? A gente já passa por momentos aí, uma semana, já sentindo dores, sentindo alguns incômodos, tem a questão da depilação, que para algumas pessoas é mais dolorosa, realmente, ainda tem a foliculite, né? Então, quando aparecem as cicatrizes, a gente acaba ficando um pouquinho mais triste, mas pode trazer essa questão da complicação. Então, foliculite severa pode deixar cicatrizes ou manchas de pele que são mais escuras do que o normal. Exatamente. Então, quando o comprometimento, ele acontece na parte profunda do pelo, você pode ter destruição irreversível desse folículo e nunca mais nascer pelo naquele local. Então, o furúnculo não tem tanto problema em relação à destruição do pelo, pelo único. Mas imagina um quadro de foliculite em couro cabeludo, no qual você pode ter destruição completa do folículo e ficar careca, não nascer mais pelo. As foliculites superficiais, principalmente em pele morena, deixam muita manchinha e isso incomoda muito. Então, apesar de não ser uma cicatriz, só uma mancha, isso incomoda. Tem tratamento, é um tratamento que requer um pouquinho de paciência, né, porque vai demorar um pouquinho, mas tem solução clínica, o dermatologista consegue resolver isso no consultório. Bom, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar a respeito deste assunto e você de casa. Se tem alguma pergunta, faça como a Catiana, envie para a nossa produção. Anota aí, 92 Código de Manaus, 9811 4512. A gente volta já.